Eu deixei o meu estado e vim pra Minas Gerais Tá fazendo muito tempo e pra lá não voltei mais Não tá bom, mas não tá muito, não tá ruim, mas não tá bom Meu coração tem saudade, a viola tem o som Ateu de Davi dentro do tempo das cantorias Em Guajero e Brumato, no estado da Bahia Não tá bom, mas não tá ruim, não tá ruim, mas não tá bom Meu coração tem saudade, a viola tem o som Tô na cadeira de nota e não posso caminhar Mas se Deus fizer um dia, tudo isso vai passar Não tá bom, mas não tá ruim, não tá ruim, mas não tá bom Meu coração tem saudade, a viola tem o som Se um dia eu voltar e rever meus companheiros Vou fazer roupa de viola e cantar o dia inteiro Não tá bom, mas não tá ruim, não tá ruim, mas não tá bom Meu coração tem saudade, a viola tem o som Não tá bom, mas não tá ruim, não tá ruim, mas não tá bom Meu coração tem saudade, a viola tem o som